Quem tá de frente é o proibidão do Rio, tem que respeitar No Morro do Sapo, casas são vasculhadas após denúncia anônima Quem passava pelo local era abordado Nesses momentos policiais vasculham As casas, eles procuram os traficantes Que de acordo com a informação, estariam escondidos aqui Estariam escondidos aqui Só quem fecha com nós, só quem fecha com saco Quem fecha com BT, joga o dedinho pro ar Só quem fecha com nós, só quem fecha com nós Quem fecha com pichote, tá ligado é nós que tá É só diretoria, fechado com os cria O certo é o certo e não pode haver covardia Servimos ao senhor, respeitamos morador Um dos dez mandamentos devemos ser acolhedor Primeira facção reprime terceiro XIX Fundada em 1969 Com Rogério Lengroob na guerrilha urbana Dominamos o Rio e a região metropolitana Só quem fecha com nós, só quem fecha com sapo Quem fecha com BT, joga o dedinho pro ar Só quem fecha com nós, só quem fecha com pichote, tá ligado é nós que tá No sapo cena de filme, com tensão só de rajada Engarrafamento de blindador e enguiçado lá na baixada Foi tiro pra todo lado, eles ficaram encorralados Os que saíram confessaram, o BT tava bolado Pichote tava bolado, metfilho tava bolado Enguiçamos o blindado, enguiçamos o blindado Enguiçamos o blindado, foi tiro pra todo lado, eles ficaram encorralados Só quem fecha com nós, só quem fecha com saco Quem fecha com BT, joga o dedinho pro ar Só quem fecha com nós, só quem fecha com nós Quem fecha com pichote, tá ligado é nós que tá É só diretoria, fechado com os cria O certo é o certo e não pode haver covardia Servimos ao senhor, respeitamos morador Um dos dez mandamentos devemos ser acolhedor Primeira facção, reprime terceiro e chinove Fundada em 1969 Com Rogério Lengroob, na guerrilha urbana Dominamos o Rio e a região metropolitana Só quem fecha com nós, só quem fecha com saco Quem fecha com BT, joga o dedinho pro ar Só quem fecha com nós, só quem fecha com nós Quem fecha com pichote, tá ligado é nós que tá No sapo cena de filme, com tensão só de rajada Engarrafamento de blindado, enguiçado lá na baixada Foi tiro pra todo lado, eles ficaram encorralados Os que saíram confessaram, o BT tava bolado Pichote tava bolado, Metfilho tava bolado Menor G tava bolado, enguiçamos o blindado Enguiçamos o blindado Foi tiro pra todo lado, eles ficaram encorralados Enguiçamos o blindado, enguiçamos o blindado Foi tiro pra todo lado, eles ficaram encorralados E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL